O vermelhinho, o vermelhão será sempre campeão. Santa Sofia, vejo o brilho de suas flores, que representam dois amores, que a luz do sol faz refletir. Santa Sofia, o clube amigo dos meus sonhos, cujos acordes estão bizonhos. Pelas manhãs eu vou saudar. Vermelho e branco, das tradições e das vitórias, que contam toda a tua história. Nos teus troféus com emoção. Vermelho e branco, sangue da raça e muita paz. Desborda a taça que me faz, cantado e no campeão. Vermelhinho, o vermelhão será sempre 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 campeão. Obrigado.